Eduardo Barbosa, você acompanhou as votações na Câmara de Vereadores e também o dia na Assembleia Legislativa? Pois é, Joel, eu fui na Câmara Municipal lá, aliás o clima está bastante aquecido e com essa informação arrepassada aqui agora do Jornal do Piauí com o PSL eu diria que a partir de amanhã não vai estar quente não, vai estar fervendo na Câmara Municipal de Teresina pelo que eu percebi hoje na primeira sessão deliberativa da casa Vamos acompanhar com ele, Eduardo Barbosa, em tempo real Na primeira sessão após a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Teresina a líder do prefeito Firmino Filho defendeu na tribuna a mensagem do prefeito aos vereadores relatando ações e avanços em diversas áreas de atuação da prefeitura A vereadora Graça Amorim justificou o reconhecimento A mensagem do prefeito foi uma mensagem transparente, realista e o prefeito não teve dificuldade em mostrar o que foi dificuldade durante o ano de 2017 e porquê e os avanços que nós vamos ter agora em 2018 construindo uma carteira de projetos exatamente para ir buscar recursos onde? Na União e recursos externos para que nossa cidade possa fazer obras pequenas e obras grandes como tem demonstrado aí na cidade de Teresina avançando na saúde, na educação, na mobilidade urbana A mensagem do prefeito causou reações e protestos na oposição O prefeito Firmino, hora diz que é candidato, hora diz que não é candidato ou seja, ele foi eleito para ser prefeito da cidade mas tem muita dúvida e hora e vez em quando ele mesmo joga brasa lá na oposição ao Estado e desestabiliza o próprio partido dele Primeiro quando persegue o presidente de Alvar Segundo quando desqualifica um pré-candidato que eles lançaram aí que é o deputado Luciano E segundo quando veio, terceiro quando veio para esta casa anunciar o seu balanço de 2017 Ele teve que juntar números de cinco anos E a primeira sessão deliberativa aqui na Câmara Municipal de Teresina foi também de desafio e partiu do presidente da casa, vereador Jová Alencar Direcionada ao secretário municipal de educação, professor Kleber Montezuma que na semana passada, ao conceder entrevistas ao jornal do Piauí fez duras críticas à relação administrativa, política e até pessoal do presidente da Assembleia Legislativa, Temista Cris Filho com o presidente da Câmara Municipal de Teresina Infelizmente, a gente ainda tem alguns dessabores Alguns secretários, o Kleber Montezuma, foi à televisão e falou de história de puxadinho, de ir assistindo filmes e que essa casa tem interferência externa E eu desafio a quem quer que seja que prove que essa casa existe interferência externa que vereador vota porque segue a B ou C Cada vereador tem as suas convicções e vota naquilo que ele acredita E tem um desafio que se faça, que se prove que alguma matéria, que algum trabalho feito nessa casa é por interferência externa